Esta minha apresentação constitui um retrato daquela que é a minha visão, a minha opinião sobre Santa Maria. Baseia-se nas minhas vivências do dia-a-dia como mariense, como profissional e membro de algumas associações. Vou apontar para algumas, de uma forma geral, nesta pequena introdução que estou a fazer, vou a seguir falar daqueles que eu acho que são os problemas, ou digamos as barreiras para o desenvolvimento, atualmente em Santa Maria, aqueles pontos que têm de ser ultrapassados e corrigidos. De seguida falarei dos motores para o desenvolvimento, o que é que se deve potenciar em Santa Maria para conseguir um desenvolvimento económico sustentável e por fim vou fazer uma síntese da minha ideia. São vários os aspectos que se poderiam falar aqui hoje e eu foquei atenção naqueles que eu acho que são cruciais. Começando por falar daquelas que eu acho que são as barreiras ao desenvolvimento aqui em Santa Maria, começando por falar da falta de oportunidade de emprego. É uma realidade que não é só de Santa Maria, está relacionada diretamente, como é lógico, como toda a gente sabe, com a conjuntura atual, mas a meu ver tem muito a ver com o tecido empresarial de Santa Maria. Falta de dinamismo nas nossas empresas, há uma desinformação no que diz respeito aos programas e aos apoios que existem às empresas e há, acima de tudo, falta de formação, quer dos colaboradores, quer da gerência dessas mesmas empresas. E eu acho que é fundamental investir nessa área. Outro ponto está relacionado com a nossa atividade agro-pastoril, que a meu ver é muito pouco diversificada e com níveis de produção muito, muito baixos, insuficientes para abastecer o nosso mercado. Santa Maria, em tempos com 15 mil habitantes, é autónoma nesse aspecto, em termos de produção agrícola, produzia-se o suficiente para abastecer o nosso mercado e acho que temos que voltar um pouco a este modelo. É também pouco diversificada porque hoje em dia está muito virada, muito focada para a exploração dos bovinhos. Eu acho que esse é um problema que advém dos baixos custos que essa atividade tem e pelo facto de haverem muitos subsídios canalizados e direcionados para essa atividade. Outro ponto é a elevada que tem a ver com o ponto que eu falei antes, tem a ver de uma dependência, uma elevada dependência que há hoje em dia em Santa Maria, de mercados externos, e no nosso caso estamos a falar do mercado de São Miguel, o que em certas alturas leva a acontecer, leva a situações que não se deve aceitar, que é o facto de, debaixo das condições climatéricas, não permitirem a ligação marítima que é habitual e encontrarmos uma situação de prateleiras vazias no que respeita a produtos agrícolas frescos. Acho que é uma situação que tem que ser corrigida. E por fim, queria falar aqui nas dificuldades logísticas no desenvolvimento de produtos agrícolas frescos. A meu ver, em minha opinião, para escoar esses produtos para o mercado regional, nós temos boas ligações marítimas. Estão salvaguardadas, sem dúvida. O que eu estou-me aqui a referir é na possibilidade, e nós temos potencial para isso, temos produtos para isso, para exportar para além da região, para exportar para o continente e mesmo além de fronteiras. E é neste sentido que, atualmente, com uma ligação quinzenal, é claramente insuficiente quando falamos de produtos agrícolas frescos. Passando àquilo que se pode fazer e aos pontos que se devem potenciar para garantir um desenvolvimento sustentável de Santa Maria, vou começar por falar da preservação e valorização ambiental. Para mim é um aspecto importante. Temos que qualificar o nosso espaço físico, e muito disso já está a ser feito, no que diz respeito, nomeadamente, ao Parque Natural de Ilha, que é muito importante com todas as suas áreas de proteção. Muito mais pode ser feito nesta área, e é a minha opinião, fortemente, que se deve investir muito em energias renováveis. Já está a ser feito também, tenho que admitir, e é de muito meu grado saber que o nosso parque eólico vai ser expandido, ou seja, está a ser feito investimento nesse sentido, mas poderia-se, paralelamente, tomar outro rumo. E este outro rumo seria investir em formar e sensibilizar os marienses para as questões ambientais. Acho que é uma coisa que ainda está muito no início, mas que ainda carece de muita atenção. Ou seja, é fundamental criar a sensibilidade para que cada mariense, eu acredito numa rede energética sustentável, que é apoiada de casa em casa. Ou seja, chegar a uma situação em que a produção energética é feita por cada pessoa na sua casa, também de energia solar, nomeadamente, e também, e isso é fácil de executar, é preciso criar incentivos e mostrar às pessoas as vantagens de o fazer, através de um depósito, para que cada pessoa possa recolher e armazenar as águas proviais, aliviando, assim, a rede pública de abastecimento de água, que é um grave problema em Santa Maria, como todos nós sabemos. Em relação... Em relação a... Outra coisa que eu gostaria de dizer, em relação a este ponto, e que também é muito importante, e está aqui como sendo um motor também para o desenvolvimento, porque passa muito desenvolvimento por captar e fixar nova população. E Santa Maria, apostando num modelo que respeita o ambiente, que valoriza o ambiente, está, de certa forma, também a criar mais um atrativo. Toda a gente sabe que hoje em dia é uma crescente preocupação, a nível mundial, há uma procura por novos modos de vida, mais sustentáveis e mais saudáveis. Atualmente já acontece em Santa Maria, a uma pequena escala. Já há quem procure Santa Maria e outras ilhas dos Açores, à procura de um modo de vida mais sustentável e mais saudável. E acho que uma aposta nessa área, reforçando estes valores, mais atração se pode ter em Santa Maria com este ponto. Em relação ao crescimento e qualificação do desindipresial, tem muito a ver com aquilo que eu já disse há pouco, ou seja, será necessário combater esta falta de dinamismo com uma aposta na formação das empresas, na mostra, na formação, não só dos seus colaboradores, mas das suas gerências, e acima de tudo, fazer ver aos marienses, não só aos empresários, mas todos os marienses, as novas oportunidades de negócio que estão ligadas, quer ao turismo, quer à agricultura, para a criação de novas empresas e, consequentemente, mais emprego e desenvolvimento económico e social. O crescimento e diversificação da atividade agro-progestoril é crucial, a meu ver. É fundamental apostar, num primeiro nível, num aumento da produção, para abastecer o nosso mercado local. Acho que é o mínimo que se deve pedir. E é fundamental a diversificação. Isto, num primeiro nível, numa produção, digamos, em massa, também para possibilitar a exportação. E, num segundo nível, Santa Maria tem características únicas no que respeita a clima, com os nossos níveis de insulação, e tem características únicas a nível da composição dos nossos solos, que são ricos em nutrientes e a matéria orgânica, e os quais possibilitam o recurso a produções que seriam únicas nos Açores, devido a essas mesmas qualidades. Estou a falar, quer na área da floricultura, da horticultura, apicultura, entre outras, apostar em produtos, como já está a ser feito com a melua, mas há outros produtos que eu vejo potencial em Santa Maria, como é, por exemplo, aloe vera, entre outros. É preciso aproveitar essas características únicas que nós temos para termos mercado local, regional, nacional e mesmo internacional. Poderia ser um forte pilar da base económica de Santa Maria. Outro ponto, e é uma coisa que já vem também referenciada no Pega, com a qual eu concordo plenamente, que é a aposta também no mercado de pequena escala e no mercado doméstico, digamos assim. Eu acrescentava-lhe aqui outro fator que seria fundamental, era que estas pequenas produções fossem biológicas. Criar um nicho de mercado de produção agrícola de produtos biológicos que seriam, posteriormente, comercializados e promovidos com a criação das feiras francas, que são referenciadas no Pega também, onde cada produtor ou cada pessoa que tem a sua cultura biológica, uma vez por mês, possa ir comercializar os seus produtos livre de impostos. Por fim, e muito importante também, temos o turismo. O turismo, a meu ver, tem que se... falta organização interna em Santa Maria para a criação de um pacote de turismo que nós possamos vender lá fora. Nós temos uma riqueza cultural, gastronómica, temos património arquitetónico, tem que ser reabilitado, valorizado, promovido. E, tendo isto definido, deveríamos apostar em áreas do turismo que Santa Maria tem condições excelentes para apostar, como é o caso do turismo virado para o mar com a pesca desportiva e o mergulho, que está em crescente. Temos, por outro lado, a observação das aves que tem grande potencial em Santa Maria, mas que praticamente ainda nem teve início. E temos o nosso turismo de natureza com os nossos trilhos, que já estão marcados, já estão definidos, e os nossos fósseis. Temos aqui estas áreas que nós temos que potenciar, é isso que nós temos que vender lá fora. Será dizer que a base económica de Santa Maria deve-se basear unicamente no turismo, a meu ver, é errado, porque nunca seria sustentável, nem estável, porque qualquer uma dessas áreas é um turismo sempre de cariz sazonal e nunca é um turismo de massas. A meu ver, é fundamental colocar em pé de igualdade o turismo com a produção agrícola. e sendo assim, chegamos então àquilo que eu queria dizer na minha conclusão, que é fundamental combater, apesar de Santa Maria ser das ilhas que apresenta uma maior estabilidade a nível de evolução demográfica, que nos últimos censos demonstrou que nós praticamente não perdemos população, mas é uma preocupação constante para mim, o fator da desertificação e do envelhecimento da população e para combater isso é fundamental definir e criar uma base económica assente em dois pilares em pé de igualdade, que é o turismo e é a produção agrícola. O turismo com a criação do tal pacote turístico que dá destaque a essas áreas que Santa Maria tem grande potencial, que é o mergulho, que é a observação das aves que são os fósseis e a agricultura com a aposta naqueles produtos que seriam únicos na região. Nós temos que nos agarrar àquilo que nos diferencia dos outros porque, a meu ver, e isto aplica-se agora a todas as ilhas, há que destacar e há que apostar naquilo que é diferente não só para o desenvolvimento económico local mas para enriquecer também a oferta regional. ao fim e ao cabo como um todo. Tudo isto aponta para preservação e valorização ambiental e cultural, o crescimento económico, mais oferta de emprego, fixação de população ativa e, por fim, coesão económica e coesão social. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado.